Nossa princesinha é Poliana Wilbert Nascida em 31 de agosto de 2001, na cidade de Mangueirinha É a filhinha da Denise Amélia Lúcia de Avão e do Lauri Wilbert E é a irmã do Lauri Wilbert Júnior É carinhosamente chamada de Poli Com um ano e meio, já conhecia o alfabeto e os números Criança carinhosa, prestativa, amiga, companheira Gostava e gosta muito de culinária Ajudava na cozinha desde pequena E sua brincadeira preferida era a escolinha Seu irmão e seus primos eram os alunos E ela era professora Nunca gostou de seus cabelos cacheados Agora está aceitando eles De personalidade forte, é um tanto quanto teimosa Porém, é obediente aos pais Adora brincar com crianças Cuida dos afazeres da escola e da casa Sente vontade de fazer a diferença em pequenas coisas É animada, ajuda o irmão em tudo É sentimental, tem grandes laços com a família E na escola é uma aluna exemplar Meio nerd Gosta de ajudar os colegas em tudo Gosta de ler, jogar vôlei, comer, cozinhar De preferência doces Fazer maquiagem, assistir filmes, cantar Quando ninguém está ouvindo Gosta de tocar violão, ouvir músicas Decorar unhas Gosta de comprar, de ir para a lavoura com seu pai E fazer muitas selfies A Folha é muito ligada a seus primos e parentes E gosta de um bom chimarrão Eu quero um Chima, um Chima chimarrão O seu futuro ainda está em aberto Talvez seja professora, esteticista ou chefe de cozinha Seu sonho é ir a Orlando Visitar os parques do Harry Potter E a Poli, torce para o Internacional Glória do desporto nacional Ó Internacional Que eu vivo a exaltar É, Poliana Você está se tornando uma mulher Cheia de sonhos, anseios, desejos e metas Mas você sabe, né? Sua família estará com você todos os dias Assim como esteve com você até hoje Sempre torcendo pelos seus sucessos Muita coisa você já viveu Muitas conquistas Muita felicidade Você já não é mais uma criança? Ainda tem muito para aprender E certas escolhas, a partir de hoje Terá que sozinha fazer Pois a vida Ah, a vida, Poli Está só começando E quem aqui Torce pela felicidade da Poliana Fique em pé E bata palmas A aniversariante No one can't stop me when I'm disappearing Nothing could ever bring me down No one can't stop me when I'm disappearing Nothing could ever bring me down Stop being drunk Stop being drunk